Fala galera, tudo bem? Tudo bem, quem fala é o Ego Master e bom hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Tower of Hell Então, há mais ou menos dois anos atrás eu tinha uma série onde eu basicamente falava dos cortas caminhos do jogo, né E dessa vez eu pensei em trazer uma volta dessa série, só que de uma maneira diferente Ao invés de eu ensinar corta caminhos, eu vou ir testando os cortas caminhos, que eu me lembro Então ó, esse daqui, eu me lembro que tinha um envolvendo esse daqui, mas eu não me lembro muito bem como é que funcionava Olha! Ok, ok, ok Primeiro então, bah, ok, isso aqui é maravilhoso Tá, é o seguinte, eu não sei se dá pra quem tá no celular, mas ó, computador Tu tem que estar aqui, tu tem que dar uma sacudida na tela enquanto tu pula pra cá Então ó, sacudida na tela Bah, isso aqui é muito bom E não tem como passar normalmente, ó, só pulando Ah, pera, tem sim É, então Deixa eu ver se é normal isso ou se tem que ir com bastante calma Ó, não ó, nem sempre dá Cês vão ter que fazer da forma assim, ó Bah! É, cês vão ter que fazer desse corta caminho mesmo, ó Sacudir a câmera olhando aqui pra parede, bem nela E daí ó, pronto Sacudir enquanto pula Ok, bora pro próximo, eu não vou ficar um bilhão de anos aqui, tá Esse daqui é um corta caminho meio básico Fiquem olhando de lado aqui Vai pra direita e pula Cês podem ir aqui direto Não sei se cês podem pular naquele ali, mas eu vou tentar só nesse daqui mesmo Pra não arriscar muita coisa, né Tá, pronto Daí ó Passa pra cá Aqui eu posso pular direto aqui E aqui tem as corta caminho bem arriscado Que eu vou tentar de novo Ok Ai, nossa Tá, não sei na real se dá pra fazer ainda Talvez dê, talvez não dê Vou tentar analisar mais um pouquinho Ok Tá, eu vou tentar então de lado Tá É, não, não tem mais como É impossível isso daqui Tá, vamos ver se aqui nessa fase tem algum corta caminho Corta-minho A fase dos corta-minhos Ok Não sei nem se aqui realmente toca Tá, não tinha nenhuma nessa daqui Tá Acho que também não tem nenhuma nessa fase Vamos ver Bom É, não, não, não Ali eu não vou arriscar fazer esse pulo É muito distante ele Inclusive eu não vou mostrar mensagem Porque vai que começa uma briga no jogo Tá Aqui é tipo Vocês podem pular direto pra cá Pular pra cá Geralmente o meu caminho Eu acho que é o melhor de todos Não me lembro se tem algum outro Ó Geralmente espero pra essa parte aqui ó Pula pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá e pra cá Ok Aqui nessa fase tem alguns corta-caminho que eu sei Ó Tem como Eu não me lembro na real Aí Nessa parte aqui ó Vocês podem pular pra cá direto Pra cá direto E pra cá direto Eu não sei se é uma vantagem Vim por aqui É um pouquinho mais rápido Isso eu tenho certeza Tá Esse aqui tem o maior corta-caminho de todos Eu me lembro que tem que passar aqui pra trás ó Ah Mas eu acabei tocando sem querer Vou voltar ali em cima Ô gente Eu acabei de conseguir passar aqui usando o corta-caminho Vou tentar de novo ó Bah Vou ter que Nossa Eu vou tentar de novo Pera aí Vou tentar nesses últimos 25 segundos chegar ali Bah Aí sim GG Consegui Morri Tá Vamos pra próxima aqui Esperar a próxima torre chegar Ok Chegou Vamos ver quais os próximos corta-caminhos que eu posso passar Ok Aqui nessa fase Vamos ver se tem Hum Talvez tenha Olha só Que vantagem Espertinho Tá bom Dá pra passar direto pra cá Isso eu tenho quase certeza Ok Pra cá também tem como passar direto E eu vou Meu Deus Socorro Tá Tem como passar direto pra cá Não Tem que pular aqui Cuidado Ok Ah tem como fazer isso aqui ó Mas ninguém usa isso porque não Não toma muito tempo Ok Certo Pra cá Tá Mesma coisa de antes Não Não tem nenhum tipo de corta-caminho aqui A não ser que vocês queiram passar pelas bordas Inclusive acabei de cair Porque eu sou burro Aqui Socorro Minha nossa Aqui não tem o porque de fazer algum corta-caminho nessa fase Essa fase é de boa mesmo Não sei se que colocaram um tempo a mais Tá Aqui também não tem corta-caminho nenhum Porque é uma fase bem tipo direta do que tu tem que fazer Tu não precisa tocar nesse aqui Pode pular direto E é uma vantagem tu vir aqui quando tiver esse aqui Porque tu pode pular na esquerda Ao invés de ir quando tá esse inteirão aqui ó Pode pular ali Mas aqui tu não pode pular em nada Nessa fase tem vários corta-caminho ó Tu vai no segundo Depois no quarto Já vai direto Daí tu continua Continua Nessa segunda parte não se enganem Não tem como fazer o corta-caminho nenhum A não ser que tu seja o Master of Pros Daí tu tem o pulo extra Mas eu imagino que ninguém tenha isso Aqui dá pra ir pro segundo Aqui Aí o resto Vocês vão ao normal Tá Nessa fase eu me lembro que tem um corta-caminho muito bom Inclusive tem como fazer isso aqui ó Eu acho Nah Aí pronto Fez Fez Tá É O caminho mais rápido é o da esquerda Vocês vão pra aqui Pulam direto Vão pra cá Pulam aqui E daí já vão direto pra cá E por que que colocaram Ok tá Acho que não vai ter como testar tão bem agora os corta-caminhos Mas enfim Tá É Aqui é mais rápido Eu posso passar por aqui Mas é só porque eu tenho pulo Não façam isso sem eu tiver pulo Aqui Tá Também posso passar direto pra lá Mas eu não vou arriscar Aqui vocês não precisam ir por ali Porque senão vocês vão morrer né Tá Certo Tá Nessa fase aqui A parte mais rápida de ir Eu acho que é pra cá ó Tecnicamente seria pular pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Usando aquele dali também Pra cá Ah é Meio decisão própria Não tem muito como passar Cortar muito caminho nisso aqui Se vocês quiserem Vocês podem ir pra cá É meio arriscado fazer esses corta-caminhos aqui Mas Enfim Eu tô aqui pra fazer exatamente isso Dá pra pular alguns né Esquipar só alguns Nessa parte eu não recomendo muito né Porque esses quatro são muito perto um do outro E é numa subida Aqui tem como fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui Pronto Tá Os dois são a mesma coisa Então Vocês podem ir por Ah Mas aqui é mais difícil Porque ali é pra baixo Tá Esse aqui é o mais velho de todos Geralmente vocês podem pular por aqui ó E sim Dá pra fazer isso sem pulo Vocês tem que Tá um pouquinho mais pra trás E nessa parte aqui né Porque essa daqui é mais alta Então ó Vocês não vão conseguir Agora Se vocês quiserem passar pra essa daqui Tem como É um truque bem velho Do Tauro Rafael Tá Passar aqui Qual fase é essa próxima? Eu não sei se eu conheço Tá Vamos ver aqui Ah não tem nenhum quarto a caminho Eu já joguei essa daqui antes Ai nossa Ok quase Ui Bá Continuou Eu errei aquela ali Ok Bah Eu queria que desse pra pular daqui até ali Mas não dá Ok Passei Não vou Clicar ali no final Porque senão seria injusto né Comprar um pulo E tempo né Gastaram bastante dinheiro Com o negócio Tô com 25 mil de dinheiro Que legal Bom Enfim Eu vou esperar a partida terminar Ou vou Já pular pro próximo server Eu vou pular pro próximo server Ok Segundo round Bora lá Só corta caminho Ó Podem pular no meio Depois direto pra frente Daí Tá Daí vocês vão Normalzinho mesmo Da maneira que vocês preferem Nessas próximas partes aqui Não tem problema Tá Vamos ver aqui Aqui eu não sei Dessa fase não Ih Onde é que eu não ia esperar Vamos pular pro próximo Ok Quase que eu não consegui Certo Ai Mano Meu Deus Quase Gente do céu Tá Essa daqui O que que tem Quarta caminho Pode pular direto aqui Não precisa ir pelos outros dois Dependendo Vocês podem fazer isso aqui Sim Podem passar direto também Uh Ui ai ai Tá Aquela parte ali Não tem quarto caminho nenhum Vamos ver essa daqui Essa daqui eu acho que tem Uma mais pra frente Eu não me lembro muito bem Dessa fase Tá Pra cá Ui Quase morri Mano Ok Aquele pulo era meio longe E eu não percebi Bora pra próxima torre Inclusive Tem o Tem o mais básico de todos Que esse aqui do início É o Não sei exatamente Como é que se chama Esse aqui Mas é Acho que é Uau hop Mas é Letter Freak Alguma coisa assim Letter flick Que é tipo Vocês usarem A mesma técnica Que eu falei Num dos primeiros Lá Na fase verde Que é vocês virarem Bem rápido a tela E vocês conseguem Fazer isso aqui Agora eu não consigo mais Eu tentei duas vezes Foi por sorte Tá Enfim É tudo com treino E tudo com bastante lag Também que tá Esse servidor Tá todo mundo muito junto Ok Certo Eu vou ter que Meu Deus Ok Acho que ninguém vai passar Daquela ali não Vamos lá Esperar alguma Que tenha algum Guarda caminho útil Aqui nenhuma Tá com Um guarda caminho Muito convincente Tá Essa próxima aqui é Ah tá Essa última Não precisa tocar ali Pode pular direto aqui Nossa Quase que Tá Essa aqui pode ir direto aqui Sim E pode ir direto aqui também Tá Vocês podem Peraí Ai corre Corre Ok Ui Pulei Ai credo Socorro Tá Passei Yes Curiosidade As fases com esteira Foram adicionadas Pela primeira vez No dia do meu aniversário Ai Nossa Quase morri Isso ia ser Humilhante Mas foram só algumas A maioria das que tem hoje Foi adicionada depois Talvez anos depois Tower of Hell Adorou as fases com esteira Aqui Minha nossa Ai nossa Ok Essa fase aqui é difícil Minha gente Olha as fases que o Tower of Hell Tá adicionando Olha o tamanho dessa daqui Ah não Pera Não É uma só Não é nenhuma repetida Bah Que louco Eita Essas próximas fases Eu acho que vou morrer Espero que eu não morra Ok Uh Tá Ah aqui Tu não precisa nem Tipo subir Como se fosse uma escada Tu pode só ficar aqui no meio Tu já Ó pronto Tá Tu pode pular direto pra cá Isso eu sei Tá Aquela parte ali é meio confusa Mas com o passar do tempo A gente aprende Ai credo Tá Aqui nessa parte Não tem que esperar nada não Aqui vocês só voam Tá Nossa Essa parte Ih Eu vou morrer Credo Ah Por meio segundo também não É boa Dá pra ir direto Não precisa esperar elas voltarem Tá E aqui tem a dos Cheetos A dos Doritos na real Aqui Pronto Aqui é qual Mais uma das fases que eu não conheço Tá É Mas gente Eu Ok Eu tô com o maior pressentimento Sobre tentar isso aqui Eu não vou não É um quarto caminho bom mas Ai Peraí Vou tentar Vou tentar Vou tentar Ó gente Eu vou Eu só termino o vídeo Quando eu conseguir fazer aquilo ali Só termino o vídeo Quando terminar Nossa O que eu acabei de falar Foi gênio Foi genial Ó Tem como usar a mesma coisa Que eu falei lá embaixo E na primeira fase verde Que eu tô usando na última Que também é uma fase verde Que é o seguinte Tem como fazer o negócio De mover a câmera rápido Oh yes Consegui GG Passei Uhul Tô aqui no final Tá todo Nossa gente A galera não tá nem na segunda fase Credo Bom O nome do jogo é Torre do Inferno né Então deve se imaginar O que vai esperar Não é mesmo Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Também gostado da volta Dos corta caminho aqui no canal Eu vou talvez no futuro Fazer um vídeo mais Colaboradinho Sabe Mas só quando eu tiver um servidor VIP desse jogo Que daí posso usar o skip E é muito mais fácil Pra formar Muito mais fácil tudo Pra gravar vídeo Olha Saudade da época em que eu tinha Como comprar um servidor De Tower of Hell E não ficar pobre logo depois Mas enfim galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Compartilhem com seus amigos Até o próximo vídeo Que vai ser de doors Provavelmente Algum desafio Talvez o desafio De não se esconder do bicho Enfim Falou E Fui Link do jogo na descrição Por mais que todo mundo saiba o nome